Olá amigos da geração 48, é muito bom saber que estamos juntos, comprometidos em fazer tudo para a glória de Deus. Ao longo do ano, temos feito coisas surpreendentes para Deus. Já saímos às ruas, já fomos a terminais rodoviários, já entramos em ônibus, mas tão importante quanto sair às ruas para realizar atividades missionárias e sociais, é reunir o seu grupo na base do G148. Esse é o momento de orar, cantar, estudar a palavra de Deus e se preparar para os novos desafios da geração 148. E por falar em desafios, como anda o local de reuniões da sua base? No desafio do mês, nós queremos convidar você, aliás, nós queremos desafiá-lo, a juntar a sua galera para dar um upgrade na sala de reuniões da sua base. Talvez a sua base se reúne em uma salinha aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. O grande desafio do mês é você investir, personalizar, juntar a sua galera e fazer a diferença na sua base, porque é daqui que nós sairemos para enfrentar os grandes desafios que virão. Um grande abraço a todos e até o próximo desafio. E não esqueça, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor.